A palavra poesia vem do grego poieses e significa criar, construir, fazer, nascer. Significa que na nossa relação poética com o mundo, a gente nasce, a gente constrói, a gente se faz. No entanto, a vida é um movimento de contradições, porque para que nasça algo que seja novo, é preciso que algo velho saia, morra e dê espaço. Algumas vezes é preciso que a gente faça isso conscientemente, intencionalmente. Algumas vezes é importante que a gente se mate, se destrua, se desfaça. A essa morte intencional, a esse desfazer-se, para poder se refazer, dá-se o nome de poemia. Por mais que o ponteiro vá contando, tem uma memória de elefante no meu coração, não há nada de elefantes, no meu coração, não há nada de elefantes, para poder. Enquanto o café vai esfriando, eu paro bem na porta do banheiro, procuro sua escova e no meu ralo os teus cabelos. Olho pro espelho e meu café pedra de gelo, como um filme que eu tenho na cabeça, como um filme rodado na vivência, como um filme guardado na lembrança. Enquanto o café vai esfriando, eu paro bem na porta do banheiro, procuro sua escova e no meu ralo os teus cabelos. Olho pro espelho e meu café pedra de gelo, como um filme que eu tenho na cabeça, como um filme rodado na vivência, como um filme guardado na lembrança. meu café. Na vida o roteiro não tem graça. procuro inspiro a fumaça e se esvai a fé com o meu café, como um filme que eu tenho na cabeça, procuro inspiro a fumaça e se esvai a fé com o meu café. como um filme guardado na vivência. como um filme guardado na vivência, como um filme rodado na lembrança. como um filme guardado na vivência. 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 Quanto vale o seu sorriso? Quanto custa o seu abraço? O que faço se é tão caro para eu amar você? Se a saudade dói de perto Se eu me perco do seu lado Condenado a vagar Fingindo ser alguém infeliz Se é bom sonhar desculpas Para um romance sem montante Tanto espera-se Portanto, áspera é o momento De dizer que fim E fim dado e pleno Pode ser Mais leve o ser Sozinhos Talvez nos doemos mais Talvez nos doemos mais Talvez Vê se encerra essa agonia Fala logo que é verdade Que te invade esta vontade De poder sumir daqui Se é bom sonhar desculpas Para um romance sem montante Tanto espera-se Tanto espera-se Portanto, áspera é o momento De dizer que fim E fim dado e pleno E fim dado e pleno Pode ser Mas deve ser Sozinhos Talvez nos doemos mais Talvez nos doemos mais Talvez nos doemos mais Talvez 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 Tens um medo Acabar Mas não vês que acabas Todo dia Que morres no amor Na tristeza Na dúvida No desejo Não vês que te renovas Todo dia No amor Na tristeza Na dúvida No desejo Que és sempre o outro Que és sempre o mesmo Que morrerás Por idades imensas Até não teres Medo de morrer Então serás Eterno Entre os vai Temos o primeiro é o seguinte O primeiro é o último é o segundo é o mesmo Olhe pra mim Quero que te atentes Ao que meu corpo É vela de frente A extensão precisa do peito A dimensão Exata do sítio Onde o meu coração Se enterra Onde o meu coração Se enterra Vou correr Até chegar Meu olho te fita Meu nariz te aponta Vou correr Até chegar Meu corpo te grita Meu suor te levanta Todos esses anos A esperar Sua arqueologia Vou correr Vou correr Até chegar Meu corpo te fita Meu nariz te aponta Vou correr Vou correr Vou correr Até chegar Meu olho te grita Meu suor te levanta Todos esses anos A esperar A esperar Sua arqueologia A esperar Sua arqueologia A esperar Sua arqueologia Sua arqueologia A pequena morte Não nos provoca riso O amor Quando chega Ao mais profundo De sua viagem Ao mais alto De seu voo No mais profundo No mais alto Nos arranca gemidos E suspiros Vozes de dor Embora seja Dor jubilosa E pensando bem Não é nada De estranho nisso Porque nascer É uma alegria Que dói Pequena morte Chamam na França A culminação Do abraço Que ao quebrar Nos faz Por juntar-nos E perdendo-nos Faz por encontrar-nos E acabando conosco Nos principia Pequena morte Dizem Mais grande Muito grande Onde deverá de ser Se ao nos matar Nos nasce Ele me abandonou E ontem E ontem doutor Ele disse que me amava Fazia barba Estava todo cheiroso E danado Quando perguntei A eles Era muito pouco Ele me disse Que era muito Porque os homens São falsos São falsos Doutor Porque os homens São falsos Doutor Porque os homens São falsos Doutor Eles são tão falsos Ele me abandonou E ontem doutor Ele disse que me amava Fazia barba Estava todo cheiroso E danado Quando perguntei Quando perguntei No tanque Em quem lavava Sim, eu lavava roupas Para fora Você me ama Você me ama Ele respondeu Te amo Perguntei a eles Se era muito Ou pouco Ele me disse Que era muito Por que os homens São falsos Doutor Por que os homens São falsos Doutor Por que os homens São falsos Doutor Eles são tão falsos Cor Hindus Entrag É Sexual É guide É É O É means é O maior espetáculo da terra Minha tragédia Jaula de circo Uma grande cerca Acordo cedo com o fim Deixo de ser estrela Deixo de ser estrela Brilha o segredo da rua A chave da cidade Afinal, fecha a grade Fecha Além disso Obriga a praga do dia a dia Não receio ir tão longe Ali onde o grito é o lance A décima quinta linha Ali onde o grito é o lance A décima quinta linha O maior espetáculo da terra Minha tragédia Jáula de circo Uma grande cerca Acordo cedo Com o fim Deixo de ser estrela Deixo de ser estrela Brilha o segredo da rua A chave da cidade Afinal, fecha a grade Fecha Além disso Obriga a praga Do dia a dia Não receio ir tão longe Ali onde o grito é o lance A décima quinta linha Ali onde o grito é o lance A décima quinta linha Humrerei criança Aos poucos Lentamente Despercebidamente Como uma vela Que se extingue Ao meio-dia Assim Nessa hora Em que o sol Põe molezas Sonolentas No corpo E há uma dormência Pesada Na natureza Lençóis bem alvos Janelas Bem abertas Morrer aos poucos Lentamente Despercebidamente E a minha mocidade Resignada Se revoltará No último minuto Não Eu não quero morrer Quero viver Viver Há tanta coisa Por viver Uma mão Passará leve Sobre minha fronte Fica quieto Meu filho Dorme Eu estou aqui Não falhas assim Meu filho E pensarão Que adormeci Que adormeci Que adormeci Que adormeci No mínimo No mínimo Música Você me disse Que o melhor Era ficar Sozinha Que ia estar no canto Calada Música Música Quando eu disse Que você ia ficar Sozinha Com sua cabeça Cansada Meu coração Moçolá Meu coração Duro de roer A mão escolhe o que colhe Se apago colore a vida A mão escolhe o que colhe Se apago colore a vida A mão escolhe o que colhe Se apago colore a vida A mão escolhe o que colhe Se apago colore a vida Eu nunca pensei Que pudesse querer Alguma mulher Como eu quero você Se o mago soubesse Juntasse meu nome E esse é o seu nome em ser Nas cartas de todo Tarot que houver Em todo xingue Eu podia não crer Mas tudo até o verde Em teus olhos Não dá pra não ver Tudo até o verde Em teus olhos Não dá pra não ver Tudo até o verde Em teus olhos Sem Sérgio Batista Você batizou Meu corpo na crista Das ondas do mar E aí me abriu Feito o ostro E colheu Minha pérola Pra ir manjar Agora que estou À mercê de sua luz Em nome das águas Lá de bom Jesus Em nome de Deus Me carregue Me pregue em sua cruz Em nome de Deus Me carregue Me pregue em sua cruz Você que se esconda Eu vejo seu rastro Sem Sérgio Batista Você batizou Meu corpo na crista No corpo na crista Das ondas do mar E aí me abriu E aí me abriu E aí me abriu Minha pérola Em nome de Deus Mas tem uma mulher Atravessada Em minha garganta Cortei até Minha unha no pé Mudei meu jeito Mudei meu jeito De falar Fui quem não sou Pra saber Como era A vida De pernas Pro ar Mas ingratidão Machuca Esse bom menino Mas ingratidão Machuca Esse bom menino Veste a calça E a missa Cortei o açúcar Cortei o açúcar E a gordura Me desfiz Das minhas Maiores premissas Fiz muita loucura Pra ti Mas ingratidão Machuca Esse bom menino Mas ingratidão Mas ingratidão Machuca Esse bom menino Suma Suma Pra longe daqui Suma É de suma importância Pra mim Suma Suma Pra longe daqui Suma É de suma importância Mandei buscar A Bahia Pra ti Com leite De coco E dendê Apaguei Apaguei Da vida Pessoas Queridas Fiz muito Pra agradar Você Mas ingratidão Machuca Esse bom menino Mas ingratidão Mas ingratidão Machuca Esse bom menino Suma 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 Pra longe daqui Suma Suma É de suma importância Pra mim Suma Suma Pra longe daqui Suma É de suma importância Suma 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 Ela ainda é leve Ela ainda é leve Ela ainda é leve Ela ainda é leve Ela Suma É de suma importância Suma 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 Pra longe daqui Suma Suma É de suma importância Pra mim Suma 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 Pra longe daqui Suma Suma É de suma importância É de suma importância É pra mim Sempre é tempo de refazer-se Sempre é Tempo de Começar de novo Não tô dizendo que é fácil Tô dizendo que sempre é tempo Nada é impossível de mudar Desconfiai do mais trivial Na aparência singela E examinais Sobretudo O que parece Habitual Suplicamos Expressamente Não aceiteis O que é De hábito comum Como coisa natural Pois Em tempos de desordem Sangrenta De confusão organizada De arbitrariedade Consciente De humanidade Desumanizada Nada deve parecer Natural Nada deve parecer Impossível de mudar Amém Como coisa natural Por que não? Encarar que já ficou pra trás Se o passado nos passou pra trás Tarde demais Te levei Pro altar manhando dia seis Dois escravos da aversão talvez Parte demais Recomeçar Desaprender Desapegar Reconhecer Vou além Te desejo o melhor sem mim Todo eterno amor pode ter fim Simples assim Você bem Que podia voltar Pra você O que é seu Guardaram Pra você E pra isso Nunca é Tarde demais Recomeçar Recomeçar Desaprender Desapegar Recomeçar 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 Errei também Não tenha quem Culpar Livres nós dois Uma furtiva lágrima Fora a única coisa belíssima na sua vida Enxugando as próprias lágrimas Tentou cantar o que ouvira Mas a sua voz era crua E tão desafinada como ela era mesmo Quando ouviu começar a chorar Era a primeira vez que chorava Não sabia que tinha tanta água nos olhos Chorava, ansuava o nariz Sem saber mais por que chorava Não chorava por causa da vida que levava Porque não tendo conhecido outros modos de viver Aceitava que com ela era assim Mas também creio que chorava Porque através da música Adivinhava talvez que havia outros modos de sentir Havia existências mais delicadas E até com um certo luxo na alma Muitas coisas sabia que não sabia entender Aristocracia Significaria por acaso uma graça concedida Provavelmente Se é assim que assim seja O mergulho na vastidão do mundo musical Que não acaricia de se entender Seu coração disparara Deixa eu abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Tão difícil de consertar Deixa eu abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixa eu abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixa eu abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixe-o abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixe-o abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixe-o abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixe-o abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Deixe-o abraçar Até aquele seu defeito Tão difícil de consertar Depois a gente dá um jeito Oi Me chamo Juliano Rabuja A gente ouviu canções do meu disco novo Que está sendo gestado já há algum tempo Esse disco se chama Poemia Poemia é isso que eu falei no começo Essa necessidade de a gente abrir espaço Para o novo entrar na nossa vida Um momento que requer da gente muita consciência E acima de tudo coragem E acima de tudo coragem Temos que encarar Muitos medos, receios Muitas angústias nesse momento Mas sobretudo incertezas Então é preciso que a gente procure As certezas As canções que a gente ouviu hoje Em ordem São Café, Pedra de Gelo Uma parceria minha com Bruno Monteiro Doemos Parceria minha com André Prando Em seguida Ouvimos um poema de Cecília Meirelles Tu tens medo Tu tens um medo Na sequência Um poema musicado De Rogério Leone Chamado Arqueologia Depois A Pequena Morte Um texto de Eduardo Galeano Que está presente No livro Dos Abraços Na sequência Um Um relato musicado Que se chama Porque Doutor Depois Um poema Musicado De Sérgio Blanc Chamado Solidão Ou Como Sérgio chamava Opus da Peste Em seguida Uma poesia De Newton Braga A canção Que eu fiz A sequência Foi sozinha Parceria minha Com João Bernardo Um poema De Brecht Bertold Brecht A canção Nunca é tarde Um outro poema De Eduardo Galeano E um poema De Malo De Queiroz Que intitulei Espelho Que eu musiquei A canção Se chama Espelho Foi essa última Feita a capela Convido vocês Em breve Conhecer a poemia De Malo De Malo A CIDADE A CIDADE NO BRASIL